Música Nós tivemos também um outro caso de acidente que envolveu motociclista. O caso foi nesta manhã de domingo, acidente na comandante João Ribeiro de Barros, motociclista transitava sentido Oswaldo Cruz a Parapuã, perdeu o controle da direção e bateu contra o guarda-irreio, aquela defensa metálica que tem na estrada. Segundo a polícia, o homem estava sozinho, foi trazido em estado grave pelos bombeiros ao pronto-socorro aqui de Oswaldo Cruz. Não chovia, a pista estava em condições normais. A Santa Casa informou que o motociclista está estável até o fechamento desta edição e deveria passar por uma cirurgia devido a uma fratura na perna direita. São as informações do trânsito. Semana começou bastante pesada aqui por Oswaldo Cruz. Música Música